Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quem não chora, faz bico Cássia Oliveira Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz a gente fazer Tantas loucuras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Queria ter você comigo Eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer Você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Cássia Oliveira A voz que machuca Queria ter você comigo Eu não quero só ser teu amigo Cássia Oliveira Vou virar esse jogo e fazer Você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Cássia Oliveira Cássia Oliveira A voz que machuca Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhar Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Sofre daí Sofre daí que eu canto daqui Foi só você chegar Foi só você chegar Foi só você me olhar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Quem não chora, faz bico Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor Vê se a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação, é um tesão de verão assim Toda pra mim De amor Joga o vinho todo no seu corpo Chama para eu ir tirando aos poucos Som ligado ou baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta no banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor ao meu cabelo Fala sussurrando em 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 meu cabelo Joga o vinho todo no seu corpo Me chama para eu ir tirando aos poucos Som ligado ou baixo lá no fundo Fala sussurrando em meu cabelo Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo Isso é Cássio Oliveira, o original Por esse amor eu largo tudo E que se dane o teu E que se dane o mundo Se os dias são tão cinza sem você Sem teu amor nenhum segundo É coisa lá de dentro É coisa lá do fundo Dessa vez eu sei que o amor é pra valer Dá amor no peito quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar teu nome Pra falar a verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele que o amor revele Cada dia mais e mais nossa paixão Eu quero você por dentro O meu da tua boca nessa coisa louca Eu quero o gosto quente do teu corpo em minhas mãos Cássio Oliveira Maltrata o fígado e machuca o coração Dá um nó no peito quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar teu nome Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele que o amor revele Cada dia mais e mais nossa paixão Eu quero você por dentro O meu da tua boca nessa coisa louca Eu quero o gosto quente do teu corpo em minhas mãos Pra falar a verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele que o amor revele Cada dia mais e mais nossa paixão Eu quero você por dentro O meu da tua boca nessa coisa louca Eu quero o gosto quente do teu corpo em minhas mãos дem-te de você por dentro Playshow A produtora Gássio Oliveira Se desse pra voltar, há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem, é bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva, prometo que sua carne eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio, eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva, prometo que sua carne eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Quem não chora, faz bico Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva, prometo que sua carne eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio, eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva, prometo que sua carne eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio, eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva, prometo que sua carne eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Você já não me ama como me amava Oh ódio Meu toque Meu toque Não deixa mais a tua pele arrepiada Oh ódio Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudou Quase mudou Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais meu corpo acende Cássio Cássio Oliveira Cássio Oliveira Eita, cachaça moada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e uns e uns gemidos Quase mudo, quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais, meu corpo sente Cássio Oliveira, a voz que machuca Playshows, a produtora Hoje meu único amigo é o Guadana Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Isso é Cássio Oliveira, o original Foi fraco Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Maltrata o fígado e machuca o coração Toda vez que você chega Já me dá vontade de chorar Um arrepio, um calafrio Chega até faltar o ar Seu abraço me incompleta E alimenta o meu ser Mesmo estando ao seu lado A saudade faz doer Por esses olhos verdes Eu faço um absurdo Por esse amor eu vou Até o fim do mundo Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você nunca é demais Eu esqueço das horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Estarei em suas mãos Com você meu coração Estarei em suas mãos Sofre daí que eu canto daqui Dá-se um olho e veja Com esses olhos verdes Eu faço um absurdo Por esse amor eu vou Até o fim do mundo Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você nunca é demais Eu esqueço das horas Com você nunca é demais Eu esqueço das horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Estarei em suas mãos Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você nunca é demais Eu esqueço das horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Estarei em suas mãos Maltrata o fígado E machuca o coração Maltrata o fígado E machuca o coração A noite chega vai acelerando o coração Bate forte imaginando a emoção De ver você chegar Pego aquele vinho que você já me falou Aquecer de vez o fogo desse amor É mágica te amar Estou contando os minutos Desejando tocar em você Relembrando aqui dentro os momentos Que você me fez sentir viver Ah, eu sinto saudade Ai, eu sinto vontade de você É mágica te amar Olhar em seu olhar Sentir aquele jeito que você sabe fazer A mágica te amar Segredos no olhar Segredos no olhar Você faz do seu jeito que não dá Mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer Cássio Oliveira A voz que machuca Estou contando os minutos e os segundos Desejando tocar em você Relembrando aqui dentro os momentos Que você me fez sentir viver Relembrando aqui dentro os momentos Que você me fez sentir viver Sentir aquele jeito que você sabe fazer Sentir aquele jeito que você sabe fazer A mágica te amar Segredos no olhar Segredos no olhar Você faz do seu jeito que não dá Mais pra esquecer Mais pra esquecer Não dá 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 mais pra esquecer Só dá mais pra esquecer Acabou A minha amante anda Ás vezes pode lidar Se a gente até divide O algodão doce Minha namorada Sempre tão romante Traz café na cama E adora flore E a minha ficante só quer calmar Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Isso é Cássio Oliveira, o original E a minha ficante só quer calmar Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Você não percebeu que só tem eu Cássio Oliveira, a voz que machuca Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que Falava de amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Falava de amor Escuta o seu coração Coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor, o céu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor, o céu Só você não percebeu que Cê não percebeu que Só tem eu Volta pelo amor de Deus Sofre daí que eu canto daqui Cássio Oliveira Na foto que cê não apagou Na legenda que Falava de amor, o céu Falava de amor, o céu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor, o céu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor, o céu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor, o céu Só você não percebeu que Só tem eu Volta pelo amor de Deus Sofre daí que eu canto daqui É Cássio Oliveira Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Foi bem melhor pra mim Fiquei machucado Mas eu consegui Tirar você de mim Dentro dos meus olhos Não te vejo mais Não penso mais na gente Não penso mais na gente Me sinto diferente Já não volto atrás Tudo dentro de mim Foi passando e assim Foi morrendo essa saudade Já não penso em te amar Nem preciso chorar Estou buscando uma metade Pra me completar Viver um novo amor Esquecer do que passou E tentar me encontrar E tentar me encontrar No sonho Já não posso mais Ficar levando aqui Aquele triste adeus É o fim desse amor Que um dia Que um dia já foi seu Cássio Oliveira Maltrata o fígado Maltrata o fígado E machuca o coração Tudo dentro de mim Foi passando Foi passando e assim Foi morrendo essa saudade Já não penso em te amar Já não penso em te amar Nem preciso chorar Estou buscando uma metade Estou buscando uma metade É o fim desse amor É o fim desse amor Que um dia já foi seu Tentar me completar Tentar me completar Viver um novo amor Esquecer do que passou E tentar me encontrar No sonho Já não posso mais Ficar levando aqui Aquele triste adeus É o fim desse amor É o fim desse amor Que um dia já foi seu Doei Shows A produtora Sofre daí que eu canto daqui É Cássio Oliveira Você me lida na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu da sua boca Sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais E se eu te falo não Isso é Cássio Oliveira Você me lida na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu da sua boca Sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Movida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Movida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Isso é Cassio Oliveira O original Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que Você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Maltrata o fígado E machuca o coração Chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que Você ligue o foda-se Você segue sendo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que Mesmo que sair da sua vida Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que Você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Oh saudade Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool